O fim de semana prolongado vai ter sol e temperaturas elevadas. Segundo o IPMA, em algumas regiões do país, podem mesmo chegar aos 30 graus. A primavera chegou e com ela vieram as temperaturas elevadas. Em tempo de Páscoa, o calor veio mesmo a calhar. Vai continuar o tempo quente e seco. O vento continua a superar, geralmente fraco, temporariamente um pouco mais intenso na região do Algarve. No Algarve, o vento temporariamente de sueste, um pouco mais intenso e com ondas que podem chegar entre 1 e 2 metros de sueste. As máximas vão subir e em algumas regiões do país vão aproximar-se dos 30 graus. A temperatura máxima tem tendência para continuar a subir, está bastante acima da média para esta altura do ano. Varia um pouco com as regiões, mas entre 3 a 6 graus na generalidade do território. Podemos esperar temperaturas até aos 30 graus na região do Alentejo e Valdo do Tejo e temperaturas que vão chegar aos 25, ou ultrapassar ligeiramente 25 graus no resto do país. Tempo mais fresco, só depois do pôr do sol, uma vez que as noites vão continuar muito frias. As previsões do Instituto indicam que o estado do tempo só deverá sofrer alterações no início da próxima semana. Legenda Adriana Zanotto